E aí manos, de boa? Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E manos, eu tô fazendo esse vídeo aqui novamente, né? Eu já tinha gravado ele, mas eu tô fazendo novamente porque saiu novas informações do Grand Truck Simulator 2, demorou? Eu falei com o desenvolvedor lá, com o Pablo, e ele falou algumas coisas pra mim, né? E também agora ele soltou um vídeo lá na página dele, testando o GTS 2, também mostrando ele já rodando o jogo em um celular Android, né? Aparentemente aí um celular com 3 GB de RAM, não consegui precisar bem o modelo, mas se alguém conseguiu precisar bem o modelo do celular aí, deixa na descrição aí pra tá ajudando a gente, demorou? Então é o seguinte, mano, com essa foto que saiu aí, como vocês puderam ver na thumb e também tão vendo aí na tela, mostra que o jogo já tá em teste em alguns celulares, mano. Isso é bom porque quando começa a testar assim é porque já tem alguma coisa vindo. E eu vou falar pra vocês também nesse vídeo aí algumas perguntas que eu perguntei pra ele, que ele acabou respondendo pra mim. Então bora pras perguntas que eu fiz pra ele aí. A primeira pergunta que eu fiz pra ele foi, por que a demora do lançamento do jogo? A segunda pergunta foi, teremos multiplayer já no lançamento do jogo? A terceira pergunta foi, vocês vão buscar algum sistema de rádio PX? E a terceira pergunta foi, teremos em média quantos caminhões no jogo? Essas foram as minhas perguntas pra ele, agora vamos pra resposta. A demora se dá porque não queremos trabalhar com beta, porque isso quase prejudicou a gente no Grand Truck Simulator, então queremos lançar um jogo completo na medida do possível. Resumindo, mano, eles não querem lançar uma beta e tal pra o povo ficar reclamando, eles querem já lançar alguma coisa que venha fodendo a porra toda, tá ligado? A segunda resposta dele foi, o sistema do GTS multiplayer será migrado do nosso primeiro jogo, no caso o Grand Truck Simulator 1, com algumas melhorias, mano. Isso é bom, tipo, não é tão bom assim, eles poderiam reinventar alguma coisa, mas é bom porque o GTS 1 teve um multiplayer muito bacana, você conseguiu jogar com seus amigos aí de boa, sem travamento, sem nada, né? Claro que tudo dependendo da internet da pessoa que era host. A terceira resposta foi do Rádio PX, ele falou assim, Rádio PX é um sistema um tanto quanto complicado, o PX do jeito que vocês querem, que ele falou assim, no caso que vocês querem, deve ser tipo, porque a gente quer um PX que seja falando um com o outro, tá ligado? E o PX que deve ser um pouquinho mais fácil de fazer é aquele com as mensagens já gravadas, tipo, igual o do ALH, tipo, ah, como está o tempo à frente, coisa assim, e o próprio computador responde, tá ligado? No caso, o próprio jogo já te responde as perguntas. Então, ele continua assim, o PX do jeito que vocês querem, irá levar algum tempo, mas não vai demorar para ser adicionado, porque ele não é um processo um tanto quanto difícil. E já os caminhões no lançamento, ele disse que eles querem ter pelo menos nove caminhões, cinco truques, que no caso eles já estão fazendo alguns truques aí, se vocês acompanham a página deles, ou a minha página também que está aí na descrição. Aí, ele aproveitou para completar, assim, já o número de carretas, não temos precisamente quantas serão, mas até o presente momento estão prontas cinco carretas. Então, mano, significa que o lançamento do jogo não está tão longe, que vai ser alguma coisa foda, e a galera fica brincando aí, tipo, qualquer dia eu vou trazer um vídeo aí, os memes do Grand Truck Simulator 2, mano. Muito top mesmo, viu, que a galera comenta, meus bisnetos vão jogar o jogo e tal, é foda, mano. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal aí, deixa o like de vocês, mano, tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui!